Força Meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro Não Como é bom te ter Com a menina dona do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra aquele lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Os meus dias sem te ter Faz doer Os meus dias sem você Lê, 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 lê As questões que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Como é bom te ter Oh menina dona do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra aquele lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Os meus dias sem você Os meus dias sem te ter Faz doer Os meus dias sem você Lê, 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 lê As questões que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Não, não, não Eu vou te dar amor, amada diga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo Não vivo sem você Não diga nada Esquece o que passou e vem Correndo pros meus braços Não fique longe de mim Nunca deixei de te amar Não deixe minha estupidez ferir o nosso caso De amor De amor Não sei que fui errado Em te fazer sofrer assim Com outra do meu lado Mas quando você partiu Foi quando eu percebi Que é teu meu amor e é só teu os meus carinhos Te amo Pode acontecer tarde demais Que já não me ame mais Mas vou lutar pra ter você comigo Eu vou te dar amor, amada diga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo Não vivo sem você Eu vou te dar amor, amada diga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo Não vivo sem você Pode acontecer tarde demais Que já não me ame mais Mas vou lutar pra ter você comigo Eu vou te dar amor, amada diga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo Não vivo sem você Eu vou te dar amor, amada diga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo Não vivo sem você Não vivo sem você Sem você Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Água de cheiro, o aroma e o forró Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo Como um arquivo de uma HD Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso Que é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse Não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de uma HD Que me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso Machuca como um leão raivoso Que é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse Não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, chido e mudo Que só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Música Água de cheiro, o aroma do forró Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você e querer te encontrar Só penso em você e querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu Que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor E quando me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir Água de cheiro, o aroma do forró Lembro daquele beijo que você me deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louca pra dormir Só pra ter você ir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Quando me perco no tempo Quando me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem E deixo você ir Água de cheiro, o aroma do forró Estou sozinho Perdido na cama E a pele buscando calor Outra madrugada Traumatizado Fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Deixo os olhos e começo a loucura Sem você eu me transformo toda noite Deixo as paredes com seu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal O louco Sem você fujo de mim dos momentos Corro pelas ruas contra o vento E quando não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais Porque eu não posso mais Não posso mais te amar Água de cheiro Eu fiz de tudo Te dei corpo e alma Exagerei Exagerei Foi demais Parece absurdo Existe no mundo Outra louca que te ama e mais É difícil controlar É difícil controlar É como um pesadelo sem fim Vai tomando conta de mim Deixo os olhos e começo a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com seu nome E quando fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você fujo de mim dos momentos Corro pelas ruas contra o vento E quando não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver E que me deixa te amar Água de cheiro O aroma do forró Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com seu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você fujo de mim dos momentos Corro pelas ruas contra o vento E quando não te achar Não posso despertar Esse sonho que me deixa te ver E que me deixa te amar Porque eu não posso mais Não posso mais Não posso mais Porque eu não posso Não posso mais Estou sozinha Perdida na cama Água de cheiro O aroma do forró Coração está em pedaços Desde que você se foi No vazio do meu quarto Eu não sei o que é que eu faço Com as lembranças de nós dois Quando eu olho no espelho E me reconheço E me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Na falta que você me faz Onde está você agora Ah, se eu pudesse imaginar Nova York ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer É o nosso amor Muito além da razão Essa paixão Essa paixão Solidão faz doer Sou mais eu e você Em um só coração Nunca é tarde demais Pra recomeçar Você tem que aprender Não perdoar Não perdoar Se me der o prazer Vou provar pra você Que ainda sei te amar Água de cheiro O aroma do forró Quando eu olho no espelho Nem me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Na falta que você me faz Onde está você agora Ah, se eu pudesse imaginar Nova York ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer É o nosso amor Muito além da razão Essa paixão Solidão faz doer Sou mais eu e você Em um só coração Nunca é tarde demais Pra recomeçar Você tem que aprender A perdoar Se me der o prazer Vou provar pra você Que ainda sei te amar Para de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Para de pegar no meu pé Você não é minha namorada A gente só me cava Água de cheiro O aroma do forró Não vem com essa conversa De tomar conta de mim Não quero ser seu escravo Você que escolheu Você foi quem quis assim O que é que tá pegando? Não vem com essa conversa De ficar só com você Eu tenho um monte de amigos Se eu quero sair Eu quero me divertir Dançar até a festa acabar Se você não está comigo Então me deixe por favor Que eu me afasto de você Siga a sua liberdade Não está aqui mais quem falou Eu disse que eu preciso do teu amor Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é minha namorada A gente só me cava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixa de onda Pare de pegar no meu pé Você não é minha namorada A gente só me cava Água de cheiro Não vejo essa conversa de tomar conta de mim Não quero ser seu escravo, você que escolheu Você foi quem fez assim, o que é que está pegando Não vejo essa conversa de ficar só com você Eu tenho um monte de amigos, eu quero sair Eu quero me divertir, dançar até a festa acabar Se você não está comigo, então me deixe por favor Que eu me afasto de você Siga a sua liberdade, não está aqui mais quem falou Dizem que eu preciso do teu amor Pare de pegar no meu pé, você não é a minha dona Então deixa de onda, pare de pegar no meu pé Você não é minha namorada, a gente só ficava Pare de pegar no meu pé, você não é a minha dona Então deixa de onda, pare de pegar no meu pé Você não é minha namorada, a gente só ficava Pare de pegar no meu pé, você não é a minha dona Pare de pegar no meu pé, você não é minha namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé, você não é a minha dona Água de cheiro, o aroma do forró Pensando bem, eu gosto mesmo é de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te convencido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo eu vou te procurar Falar de mim Sei que não podia imaginar O que pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo não dá mais Pensando bem Eu gosto mesmo é de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te convencido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo eu vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que não podia imaginar Que pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo não dá mais Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo não dá mais Música 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 Água de cheiro Quando você diz que me quer E o coração chorar de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Música Dói no coração em saber Tem outro alguém com você Ganhando teus abraços e teus beijos Quem ama quer estar sempre perto Música Quem quer faz de tudo pra dar certo Música Essa sua indecisão Não faz bem pra o meu coração Não faz bem pra o meu coração Que já se entregou por inteiro Música O lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Música Quem ama quem está sempre perto Música Quem quer faz de tudo pra dar certo Música Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Música Água de cheiro O aruba do forró Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Música Um lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Música Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Música Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Música Se você sair Se você sair Por favor não fecha a porta Pra poder voltar Não rejeite esse amor Que eu tenho pra te dar Não reclame por favor amor Esse é meu jeito Música Água de cheiro Água de cheiro O aroma do forró Teu cheiro está no meu lençol Teu gosto ainda está em mim Me diz como é que eu posso amar Como posso desejar Querer alguém assim E se você sair daqui Eu sei que morro de saudades Me diz como fazer Como controlar tanta vontade Quem é que vai chegar Pra associar A falta dos teus beijos Chega a me abraçar Fazer ardeira A chama do desejo E se você sair Por favor não fecha a porta Pra poder voltar Não rejeite esse amor Que eu tenho pra te dar Não reclame por favor amor Esse é meu jeito Se quiser ficar Vem correndo Trás de volta O teu amor pra mim Não demore Não maltrate Não me deixe aqui Outro homem não vai saber Me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber Me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber Me amar direito Teu cheiro está no meu lençol Teu gosto ainda está em mim Me diz como é que eu posso amar Me diz como é que eu posso amar Como posso desejar Querer alguém assim E se você sair daqui Eu sei que morro de saudades Me diz como fazer Como controlar tanta vontade Quem é que vai chegar Pra associar A falta dos teus beijos Chega a me abraçar Fazer ardeira A chama do desejo Se você sair Por favor Não fecha a porta Pra poder voltar Não rejeite esse amor Que eu tenho pra te dar Não reclame por favor Amor Esse é meu jeito Mas se quiser ficar Vem correndo Trás de volta O teu amor pra mim Não demore Não mandantes Não me deixe aqui Outro homem não vai saber Me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber Me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber Me amar direito Por quanto tempo tem que ser assim? A saudade dói em mim O tempo passa e tudo é som lhe dão Suas lembranças No meu coração Sem você Sem seus carinhos Não sei viver Sem o seu amor Sei que errei Paguei meu preço só Baby eu só quero entender Oh Eu errei Mas tudo Eu sei Basta você Perdoar Hoje eu sei Que eu errei Yeah Noite fria Falta o seu calor O seu jeitinho De fazer amor O céu e a lua Só me faz dizer Vida Vida sem graça Essa sem você Sem você Sem você Sem seus carinhos Não sei viver Sem o seu amor Sei que errei Paguei meu preço só Baby eu só quero entender Oh Eu errei Eu errei Mas tudo eu sei Basta você Perdoar Hoje eu sei que eu errei O tempo passa O tempo passa O tempo passa E não volta atrás Eu preciso saber Só você Vai fazer meu coração Sorrir outra vez É É É É Água de cheiro O aroma do forró Noite fria Noite fria Falta o seu calor O seu jeitinho De fazer amor O céu e a lua Só me faz dizer Vida sem graça Peça Peça sem você Sem você Sem você Sem seus carinhos Não sei viver Sem o seu amor Sei que errei Paguei meu preço só Baby eu só quero entender Oh Eu errei Mas tudo eu sei Basta você Perdoar Oh Sei que errei Paguei meu preço só Baby eu só quero entender Oh Eu errei Mas tudo eu sei Basta você Perdoar Hoje eu sei que eu errei Tô no celular Falando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diga ela no ocultor Só quero mais um beijo Água de cheiro Água de cheiro O aroma do forró Tô no celular Falando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diga ela no ocultor Só quero mais um beijo Um beijo Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diga ela no ocultor Só quero mais um beijo 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 Tá rolando zum 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 Tá rolando zum 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 Que você tá me traindo Por aí se divertindo Tá rolando zum 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 Tá rolando zum 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 Tá rolando zum 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 Que você tá me traindo Por aí se divertindo Tá rolando zum 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 Água de cheiro O aroma do forró Ultimamente você anda diferente Não tem mais Não tem mais um beijo Tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu desconfio que tem algo acontecendo Minhas amigas Minhas amigas são sabendo E escondendo de mim Tá tá rolando zum 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 Tá rolando zum, 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 que você tá me traindo por aí, se divertindo Tá rolando zum, 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 tá rolando zum, 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 tá rolando zum, zum, zum Que você tá me traindo por aí, se divertindo Tá rolando zum, zum, zum Tá rolando zum, zum, zum Tá rolando zum, zum, zum Olhar pro céu, pra não ter medo de chorar Água de cheiro, o aroma do forró Viver a vida, sem lembrar do que passou Mas por favor, não volte atrás Pra que fingir que a história apenas começou E é triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Coração, não vai mais bater assim Seria bom, até um toque de ilusão Mas eu já sei, você também Chegou ao fim, o nosso tempo já passou E é triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Você tentou e eu também Mas pra qualquer um é fácil perceber E é triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais E é triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais E é triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais E é triste, eu bekannt E é triste, eu sei, mas foi uma vez e nunca mais A CIDADE NO BRASIL